E também, pelas manhãs, um programa musical a qual o povo ama. Então, ele, Luiz Deuzelaide. Obrigado, Dona Paula. Boa noite a todos, não é? E a todas também aqui presentes. Nós queremos primeiramente agradecer a Deus, o Senhor Jesus Cristo, o aniversariante, não é? E agradecer essa plena de comunicadores e, titulado na pessoa aqui do Luiz Lopes, a gente cumprimenta aos colegas de comunicação social e pelos elevantes serviços prestados à Rádio Progresso de Russas AM, que hoje se tornou, desde já, uma referência pioneira aqui em nossa cidade. O Manel é uma enciclopédia do rádio. Ele tem a história na cabeça, com certeza, quando ele pegar esse microfone aqui e usá-lo, ele é uma pessoa muito ideal. Ele começou antes do Luiz Deuzelaide. Eu agradeço ao casal em a memória, a Dona Margarida em a memória. E, em vida, ela teve uma participação ponderável, porque foi o doutor Zilzo Leandro Evangelista, médico bem conceituado, cunhado eterno aqui da Dona Benedita, esposa deste grande advogado, que é o doutor Marzinho, agora comunicador, colega de rádio, de comunicação social. E nós ganhamos muito com isso, porque é uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário e que veio somar na rádio difusão, igualmente ao Didi Marreiro, que é outra pessoa que tem realmente dado uma contribuição muito forte na rádio difusão. E, diante desse aspecto, eu agradeço o grato ao Zilzo e, principalmente, a Dona Margarida também, sua irmã. Eu não consigo esquecê-la, porque foi uma escola. A disciplina, o fator prepoderante. Passaram também a Marta, o Francisco, Marta, em a memória, lá no céu, no topo de uma nuvem branca qualquer, com certeza, ao lado de Cristo, ao lado de Jesus, tanto ela quanto a Margarida deram uma contribuição muito forte.